Vamos de TBT? Vamos com o gol do Mestre Edmundo Silva, Inter 2, comercial 0, Almir, 15 de outubro de 1980, a Inter ganhava no comercial 2x0 no Limeirão, Almir aos 10 do primeiro tempo e Eloy de Falta aos 10 do segundo tempo. E no memória da Inter, nessa ficha técnica, tem o gol do Almir, tem uma foto que eu tirei do jornal que mostra o gol do Almir, público pagante, 7.131, Edmundo Silva, meu mestre, minha voz metálica, olha a diferença, vossa senhoria narrava para 7.131, eu narro para mim, olha, 1.200, olha, aqui não é fácil não, hein? A Inter, Aranha no gol, Suemar, Beto Lima, Bolívar, depois entrou Vininho e Marco Antônio, Elvio, Eloy e Tonzinho, homem de campo mágico. Camargo Simões, depois entrou Alcino e Almir, o técnico Sérgio Clérice, apitou o jogo Roberto Nunes Morgado, olha isso, Limeirão 15 de outubro de 1980, o comercial do técnico Carlos Hansen, Raul no gol, Benazzi, olha o Wagner e Benazzi, que morreu recentemente. Gonçalves, Wagner e Sérgio Dorizete, Paulo Omar, que depois viria a ser campeão paulista com a Inter em 86, René e Luiz Alberto, Neca, depois Mineiro, Maurício, depois Aldo e Jarbas, esse é o time do comercial que tomou fumo da Inter no Limeirão, 2x0. E meu pai, brilhantemente separou esse gol, rapaz, mas ele narrava muito, né? Que que é isso? É louco. Que que é isso? Edmundo, 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 Edmarzinho ali embaixo. Vamos lá então, Almir fazia sim, Inter 1, comercial 0, pimba neles, mundinho. No meio da rua, infração para o time do comercial cobrar, Pedro Omar está atento, Wagner, o quarto zagueiro também tomando o impulso, no meio da rua, posição da bola, três homens na formação do mistáculo, Aranha está atento embaixo dos três paus, já autorizado, o quarto zagueiro correu, Wagner, bateu na barreira, Aranha está atento. Lá no canto esquerdo da sua cidadela, segura firme o goleiro do Leão, rapidamente solta com as mãos no contra-golpe para Simões, tentou descer, boa combinação com o Tõezinho, olha só a tabela, desceu o ponteiro, Almir vai para a bola, gravou, Simões procurou o fundo do campo, meio gol para Almir, gol! E aí E aí É tu, meu! Que bonito é! Almir, o garotinho! A torreira tremula, a torreira adelinhando, de uma gris para lutar. Almir, 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 Almir para conferir uma estupenda jogada de Simões pela esquerda no futebol ágil, eficiente do ponteiro, foi ventando a todo mundo, procurou fundo no campo, chegou na linha de fundo, bateu rasante, Almir apenas empurrou para o gol aberto. Almir, Almir, Almir o comandante, levanta o povo ao meu liberão pela primeira vez, quando eram passados nove minutos do primeiro tempo, desafodando o torcedor Almir, confere, Leão na frente, é isto que o povo gosta Almir, Inter 1, Comercial 0, o detalhe do golaço do Leão, uma grande jogada de Simões pela esquerda Jota. Saudoso Jota Fim, grande Edmundo Silva, que golaço do Almir, mas como narrava fácil o Luciano Trevisol, arrepia, não tem como não arrepiar, Trevisol. Ah, eu vibrei de novo aqui com o gol. Não tem como, quanto eu discutei, né, os golzinhos da Internacional, ouvindo no radinho, né, aquele som no chiadinho, no fundo do AM, e com todo o recurso que tinha, né, em 1980, limpa, né, a voz limpa. Olá, ô, saudades, como é bom ouvir o mestre Edmundo Silva com essa voz metálica, valeu, Juliano, Márcio Miguel, me arrepiei todo aqui, ouvindo a narração maravilhosa de Edmundo Silva, que legal, né, Giseline? Não, com certeza, e antes de mais nada, eu queria desejar parabéns pra dona Márcia e pro seu Edmundo, o Edmar falou no começo do programa, né, e eu não tive oportunidade aí de desejar parabéns pelos 54 anos, né, 54 anos de casado aí, e arrepia, né? Na verdade, eles se conheceram há 54 anos, eu tenho 48, meu pai com minha mãe de casamento tá perto de 50, eles namoraram um tempo, depois eles casaram, minha mãe era a coisa mais linda do mundo, se você pegar uma foto da minha mãe com 21 anos, minha mãe era uma gata, você não tem noção do que minha mãe era uma gata, mas gata, 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 meu pai foi cirúrgico, porque meu pai chegou no meu avô Tassílio, porque como é que eles se conheceram? Minha mãe escrevia poema, minha mãe era professora, escrevia os poemas e jogava na rádio pro meu pai ler, aí meu pai toda vez que chegava pra fazer o programa, tinha lá a carta da Márcia, e um dia ele falou no ar, eu quero conhecer essa Márcia, quando ele viu a minha mãe, rapaz, você já viu aquele gato Félix quando fica assim com o olhinho? Ficou doido! Coraçãozinho saído do olho, aí ele foi lá na casa do meu avô, grande pescador saudoso Tassílio, se arra, falou assim pro meu avô, vou cuidar da sua filha com leite e ninho, olha com o meu pai era romântico, vou cuidar da sua filha com leite e ninho, e dito e feito, tá com a minha mãe até hoje, eu vou trazer uma foto da minha mãe aqui com 18, 19 anos, você é louco, linda, dona Márcia, linda, tá bom? E não é porque eu sou filho não, eu vou provar pra vocês, minha mãe era linda, pai, separa uma foto da mãe nova e manda pra gente